Foi protocolada uma ação no Supremo Tribunal Federal para declarar inconstitucional aquele dispositivo da lei eleitoral que proíbe as TVs e rádios de ridicularizar os candidatos. No caso é a lei 9.504 de 97, do artigo 45, que fala o seguinte. A partir de 1º de julho do ano da eleição, é vedado as emissoras de rádio e televisão em sua programação normal e noticiária. Inciso 2. Usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato. Partido ou coligação ou produzir ou veicular programa com esse efeito. Inciso 3. Veicular, propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária candidato, partido ou coligação a seus órgãos ou representantes. Ou seja, o que a gente já sabe, não pode fazer humor, não pode fazer crítica, o que é uma bobagem. O humor é uma excelente arma para mostrar a verdade. Muitas vezes a verdade que ninguém tem coragem de falar. Por isso que, no fundo, uma piada, no fundo, no fundo, é uma coisa muito séria. Porque a piada sempre lida com a verdade. De certa forma, desmascara aquele que tem que esconder a verdade. E por isso que é engraçado. Ou seja, é como se a piada acabasse com a censura da vida real. Então, o que a gente normalmente censura, não tem coragem de falar, a piada vai lá e destrói aquela censura. Então, é até irônico que na lei eleitoral haja uma espécie de censura para a piada, que na verdade combateria a censura na vida real. Fora que não necessariamente uma ridicularização ou piada prejudica o candidato. Às vezes até ajuda, às vezes até expõe mais e até contribui para ele. Então, isso é muito complexo, muito subjetivo. Não dá para definir por lei que não pode fazer uma ridicularização ou piada ou o que for. Isso aí é bem melhor que cada um decida por si, as pessoas decidam o que é aceitável ou não. E pronto, ponto final. Agora, o interessante é que a restrição é só para rádio e TV. Ou seja, na internet está liberado. Então, a internet, pelo menos por enquanto, quando estiver valendo esse dispositivo, é um terreno fértil para todo tipo de piada. É aqui na internet que a gente pode fazer o que a gente quiser, que as TVs e rádios não podem. Então, eu acho que vai ser declarado, sim, constitucional. Não por esses motivos que eu falei, óbvio, mas porque todo mundo tem liberdade de expressão. E não dá para uma lei eleitoral impedir isso. Então, agora é aguardar. Vamos ver se o Supremo Tribunal Federal faz a coisa certa. Falando mais uma coisa que eu esqueci. Os candidatos estão fazendo piada todo dia com a gente. Essa campanha é uma piada, então, pô, eles não podem ter o monopólio da piada. A gente também tem que fazer piada com eles. Concorda ou não?